Bom, boa tarde a todos. Estamos na tarde do dia 6 de outubro de 2020. Temos, dando continuidade ao julgamento dos processos da segunda turma, da Câmara, da segunda sessão de julgamento do CARF. Estão presentes todos os conselheiros titulares nesta tarde. E estamos tratando da temática pessoa física, mas temos uma sustentação oral que, acerca do tema de contribuições previdenciárias, é um embargos, e ele tem prioridade. Está programado para a tarde de hoje. Então, dado isso, eu vou pedir para o apoio, a sessão, a Patrícia, convidar o patrono para entrar na sala e fazer sua sustentação oral. Por favor, Patrícia. Ok, presidente. Farei a convocação. Qual é o oito da pauta? 126. O Martim já colou na pasta, né, Martim? Já. Ok. Ok. Boa tarde, doutor. Opa, está colocando o ouvido. Doutor Tiago, está ouvindo? Pois não. Está ouvindo perfeitamente. Os senhores estão ouvindo? Sim. Muito obrigado. Está ótimo, então. Vamos começar o julgamento para o item 126 da pauta. Interessado Planex e o doutor Tiago vai fazer a sua sustentação oral, perfeito? Passar a palavra para o relator. E, mais uma vez, boa tarde a todos. Pode prosseguir, doutor Martim. 126 da pauta, contribuinte Planex. Relatório. Trazos de embargos inominados opostos pelo presidente da segunda turma ordinária da segunda câmara da segunda sessão de julgamento do CARV, em face do Acordo 2202-005-264, folhas 1015 a 1034, dos autos, proferido por essa segunda turma em sessão plenária de 5 de junho de 2019. Os embargos inominados, onde se também fez a admissibilidade dos embargos, encontra as folhas 1119 a 1120. E possui o seguinte teor. Na condição de presidente da segunda turma, da segunda câmara, da segunda sessão de julgamento, com fundamentos dos artigos 65, parófano 1º, inciso 1 e 66, anexo 2 do RICAF, aprovado pela portuaria do Ministério da Fazenda nº 343-2015, alterações posteriores, apresenta embargos inominados, sem vista a existência de inexatidão material na emenda do Acordo 2202-005-264, proferido em sessão plenária de 5 de junho de 2019, quando atida de multa qualificada, caracterização do dólar para fins penais, tributários, não ocorrência. Na leitura do acordo, verifica-se que o resultado do julgamento foi por negar o provimento do recurso voluntário nos termos do voto do relator, ao qual a integral procedência de aplicação de multa qualificada, conforme o seguinte trecho do acordo. Multa qualificada, segundo demonstrado pela fiscalização, o autuado utilizou-se entrepostos pessoas jurídicas para contratação e dessegurados empregados, utilizado na execução de suas atividades administrativas operacionais, com vista a ocultar a ocorrência de contribuições previdenciais. Portanto, tem-se por correta a qualificação da multa de ofício na forma do artigo 44, pr. 1º da Lei nº 9.430, de 1996. Por sua vez, a emenda que trata do assunto foi assim redigida. Multa qualificada, caracterização do dólar para fins penais, fins tributários, não ocorrência. Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, nº 2 da Lei nº 9.430, de 1996, autoridades do dólar para coligir os altos elementos probatórios e que conduta do sujeito passivo se inserida nos conceitos de negação, fraude ou congluio, no qual descrito no artigo 7.1, 6.2 e 7.3, é cabível a multa qualificada quando restar demonstrada a intenção de ocultar a real situação do sujeito passivo perante o fisco. Verifica-se que constou no título de emenda a expressão não ocorrência, quando o resultado do julgamento foi sentido oposto, ou seja, pela ocorrência de dolo, qualizador de aplicação e manutenção da multa qualificada. Na existência de erros de fato devidos ao lápis do manifesto e decisão proferida para este conselho, os mesmos devem ser corrigidos por meio de embargos nominados, conforme o artigo 66 no mesmo recarfe. Artigo 66. As alegações de notícias materiais devido a lápis do manifesto e erros de escrita ou seu cálculo existente na decisão provocados pelos legitimados por opor embargos deverão ser recebidos como embargos nominados para correção mediante a prolação de novo acordo. Conclusão. Os supostos propõem os presentes embargos nominados para a prolação de novo acordo para a correção do título de emenda em relação à matéria multa qualificada nos termos do artigo 66 do anexo 2 do RICARF. Em caminho, seu conselheiro relator Martina Silva Géss para a inclusão de pauta de julgamento. Conforme embargos opostos, o presidente da segunda turma, na segunda câmara da função de julgamento do CARF, entendeu haver lápis do manifesto na decisão proferida, devendo haver a prolação de novo acordo demora a ser procedida a retificação do título de emenda em relação à matéria multa qualificada. Os autos que eram conclusos para o julgamento é o relatório. Então, eu gostaria, feita a leitura do relatório desses embargos nominados, gostaria só fazer um esclarecimento ao procurador, que a gente teve uma reunião na sexta-feira, há dois embargos nesse processo. Os primeiros embargos foram entrados logo após o julgamento, que é o embargo de declaração do contribuinte. Esses embargos, eles receberam um despacho de admissibilidade, onde foram inadmitidos pelo presidente da turma, que é uma decisão irrecorrível. Eles estão às folhas 1114 a 1118 dos autos. Esse despacho, ele é de 31 de outubro de 2019, contribuinte, vai ter uma ciência oficial, provavelmente, desse acórdão, dessa decisão, conjuntamente com a decisão desses embargos, que chega conjuntamente ao endereço postal do contribuinte, onde vai ser oportunizado, se for decidir o caso, a entrada com um recurso especial. Mas, o que está na LIDE, num momento, é tão somente esses embargos nominados, que servem para corrigir um erro de emenda, que eu vou depois tratar no meu voto a necessidade ou não dessa correção. Então, feito o relatório, também feito o esclarecimento, até na ocasião, nesta feira, não estava parado, lembrava, exatamente, do caso, para falar para o procurador dessa questão, e só acabamos ouvindo ele. Então, fica feito esse registro aqui, que não está sem julgamento os embargos de declaração, e sim os embargos inominados, que servem, então, somente para corrigir ou não a emenda do julgado. É o relatório, presidente. Ok, eu passo a palavra, então, para o patrônomo, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas, cumprimentando novamente o senhor, os conselheiros, demais conselheiros, nessa sentada, portanto, não está a se examinar os embargos declaratórios aviados pelo contribuinte. apenas os embargos inominados de ofício do ilustre conselheiro relator para corrigir o relator, a emenda em compasso com o que decidido ao longo da fundamentação. Confesso que, pelo ICAC, que a empresa não me repassou essa decisão de inadmissibilidade, portanto, salvo o melhor juízo e salvo engano, não há o que se pronunciar a respeito do que eu havia interposto nos termos dos embargos de declaração por entender ter havido omissão quando da análise do recurso voluntário. Portanto, penso que não há o que se pronunciar a respeito dessa decisão de inadmissibilidade, a não ser quando dela é cientificado a tempo e modo, como disse o lúcio conselheiro relator, de tentar a câmara cheia o recurso especial do salvo juízo é isso que eu tenho apenas a se pronunciar. Ok, doutor, obrigado pela compreensão e pelo entendimento da situação e passo então de volta a palavra para o relator fazer o seu encaminhamento de voto. Por favor, doutor Martim. Obrigado. Então, prosseguindo, os embargos nominados preenso requisitos de inadmissibilidade, portanto, devem ser conhecidos e necessidade da material ou erro de escrita. Esse é o título do assunto aqui. Verifica-se que houve uma exatidão material em razão de erro de escrita na emenda do acordo, constando indevidamente expressão não ocorrência quando o resultado do julgamento foi em sentido oposto, ou seja, pela ocorrência de dólar balizador de aplicação e manutenção não multa qualificada. Assim, a redação de emenda merece reparo, de modo adequado ao texto, o texto ao que restou julgado. Por tal razão, retifica-se a emenda do acordo embargado, de modo que deixe de constar multa qualificada, caracterização de dólar para fins tributários, não ocorrência, e por sua vez, em substituição à redação acima, parte de constar o seguinte, multa qualificada, caracterização de dólar para fins tributários, ocorrência. A palavra alterada é ocorrência e deixa de ser não ocorrência. Emenda ratificada. Em razão de ter sido procedida a retificação do emenda do acordo, não apresenta-se nesse tópico, conforme abaixo, o inteiro teor do emenda do acordo do embargado já acolhava a redação. Eu copiei a emenda inteira e onde tinha a palavra não ocorrência, eu substituí por ocorrência. Conclusão. Eu disposto voto por conhecer os embargos dominados para se eles atribuir efeitos infringentes, sanar a inestatidão material devido a erro de escrita do emenda do acordo do embargado, passando ela a contar com a redação contida no tópico emenda ratificada deste voto. Como voto, presidente? Ok, obrigado, doutor Martim. Vou passar a votação, então, é só um erro material de corrupção. Doutor Mário, como vota? Acompanho o relator brasileiro. Obrigado. Acompanho o relator. Ludmilla? Acompanho também. Leonar. Acai, desculpa. Acompanho o relator. Leonar? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator Martim, presidente. Ok, também acompanho. Então, ficou sanada a amizade do material. Eu agradeço, então, doutor Thiago pela sua participação e, então, logo publicado, aí o doutor vai verificar aí a melhor da situação e as providências que lhe cabem. Ok? Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Vamos prosseguir o julgamento. Só vou fazer uma parte aqui, uma questão para o Leonar. Leonar, eu estou te respondendo o e-mail, tá? Você mandou o e-mail agora de manhã, né? Leonar, está aí? Foi depois que terminou a sessão do e-mail dele. Sim, sim, sim. Aquele processo, eu vou responder para o escrito, tudo por ter, vendo que já estamos aqui, que não tem problema nenhum também, ele está realmente associado à NFLD que você falou, já consultei o processo e aquele processo não teve, o recurso voluntário não foi admitido, tá? Acho que foi interpestido. Então eu posso julgar, né? É, dá para julgar. Esse é o problema, mas estou dizendo, eu vou explicar a situação aqui para você, mas está tranquilo. É, esse daí é. Ok, ótimo. Ok. Ótimo, esse daí já vai resolver. Beleza. Vamos então aqui, voltar à ordem da pauta, a gente tinha parado aqui no 64, então estamos no 65 agora, para o doutor Caio, por favor, com a palavra. Voltamos ao tema em posto da pessoa física. Ok. Trato presente, recurso voluntário, apresentado quanto ao acordo ao número tal da sétima túmula da RJ Rio de Janeiro 1, que julgou improcedente a impugnação e que não possui menta por força da portaria 2724 de 2017. Por relatar de forma fidedignas fatos que constam os autos, reproduz abaixo o relatório do acordo não recorrido. O presente processo trata de exigência constante de notificação de lançamento relativo ao imposto de renda pessoa física exercício 2014, ano-calendário 2013, no qual se apurou redução do imposto de renda restituir de 87.973,28 declarados para 39.67269 apurados já restituídos ao contribuinte com somente de folhas tais. De acordo com a descrição dos fatos e folhas tais, com a demonstração das folhas tais, foi constatada a seguinte infração. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação na Justiça Federal um total de 228.592,61. Na complementação da descrição dos fatos, a fiscalização narra que em 25 de setembro de 2018 o contribuinte retificou a declaração de ajuste anual do exercício 2014 excluindo dos rendimentos tributáveis segundo o DIF da Caixa de Previdência Funcionada do Banco do Brasil os seguintes valores 14.226 trabalhadores assalariados 15.956 benefícios de aposentadoria pago por presidência pública 179.590 presidência complementar não optante pela tributação exclusiva e 18.818 parcela que ultrapassou a isenção para maiores de 65 anos prossegue a autoridade fiscal narrando que de acordo com os documentos apresentados a isenção pleiteada pelo contribuinte decode sentença de 12 de janeiro de 2018 processo tal que julgou procedente ação judicial suspendendo a exibilidade do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria devendo a União se abster de promover a retenção na fonte quando de seu pagamento em razão de caracterização de cardiopatia grave tendo sido a União Federal condenada a restituição dos valores indevidamente pagos ativos de imposto de renda retido na fonte prescritas as parcelas anteriores a 5 anos da propositura da ação judicial no despacho de 4 de 10 de 2018 o processo tal foi arquivado tendo em vista que após transitar em julgado a sentença de procedência quanto a isenção pela cardiopatia grave com a condenação em repetição de indébito após trâmite do cálculo dos valores a serem restituídos optou o autor pela desistência da execução dos juizados especiais a fiscalização esclarece que o contribuinte pode optar por receber por meio de precatório RPV ou por compensação o indébito tributário certificado por sentença transitada em julgado conforme parecer PGFN CATE de 2093-2011 com destaque para os itens 127 a 155 e item 278 letra V e F súmula 461 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e artigo 100 da Constituição Federal de 88 sendo que a restrição administrativa de crédito decorrente de decisão judicial transitada através de retificação da Declação de Ajuste Federal não encontra amparo na legislação vigente o crédito tributário decorrente de decisão judicial transitada em julgado relativo a tributo administrado pela RFB passível de restituição ou refecimento poderá ser utilizado na compensação de débitos próprios vencidos ou vincentes relativos a tributo administrado pela RFB a autoridade fiscal complementa que o direito de execução dos valores devidos nem como sua conveniência e oportunidade cabe ao contribuinte através de ação judicial própria impugnado o lançamento foi ele julgado improcedente pelo acórdão acima tendo o contribuinte cível-cientificado a decisão em 4 de 6 de 2019 impetrando o recurso voluntário em 3 de 7 de 2019 onde repisa todos os argumentos já expostos na impugnação arguindo preliminamente apenas a tempestividade do recurso concluindo com o seguinte pedido diante do exposto que requerse o presente recurso e o involuntário seja recebido com fundamento do artigo 5º incisos 34 a linha A e 50 55 da Constituição Federal do artigo 33 do decreto 70-35 e ao final seja provido para o fim de que seja reconhecido o direito da recorrente a restituição do IRPS pretendido anulance por consequência a notificação de lançamento que deu causa a esse pleito apurando-se saldo positivo e de imposto a restituir protesta por fim pela juntada de novos documentos caso seja necessário ao relatório o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade portanto dele conheça estresse da descrição dos fatos acima que estamos diante de notificação de lançamento em que o foco central é o reconhecimento judicial do direito de rest do recorrente a isenção por moléstia grave relativamente aos exercícios em questão e faço questão de frisar que nestes autos não se discute se o contribuinte tem ou não direito a isenção haja visto que isso já restou definido no provimento judicial não nos caberá então sobre isso nos manifestar objeto dos autos é outro qual a forma pelo qual o contribuinte pode reaver o que eventualmente recolheu a maior que o devido a título de RPF tendo em vista a decisão judicial proferida conforme bem exposto no recurso voluntário obtido o provimento judicial favorável com o reconhecimento da isenção o contribuinte optou por obter a restituição dos valores recolhidos a maior a título de RPF por meio da retificação de suas declarações de imposto de renda pessoa física obedecendo segundo sua narrativa a orientação obtida pela própria na própria receita federal ocorre entretanto que este procedimento foi negado pela DRF Curitiba conforme se extrai da descrição do fato de enquadramento legal da notificação de lançamento que eu reproduzi ali em cima impugnando o lançamento impugnado o lançamento a DRJ Rio de Janeiro 1 julgou improcedente a resignação o argumento de que eu vou pedir licença aos colegas para não ter que ler todo o arrasoado da DRJ porque eu acho que na minha análise do que foi dito isso vai ficar compreendido ok com todo respeito entendo que a análise acima está equivocada como vimos acima escola-se a notificação de lançamento e o acórdão recorrido na conjugação das orientações extraídas do parecer PGFN-CAT de 2093 de 2011 e da solução de consulta COSIT número 382 de 2014 com o que prescreve com o que prescreve hoje a INRFB 1717 de 2017 e artigo 100 da Constituição Federal de 88 se tomarmos o parecer PGFN-CAT de 2093 podemos dali extrair que trata-se de estudo sobre a repetição de indébito tributário e compensação tributária o foco da consulta é a juridicidade da instrução normativa RFB 900 de 2008 na parte em que disciplina a restituição e compensação de indébito tributário reconhecido em decisão judicial de fato o referido parecer alterou significativamente o entendimento da RFB antes normatizado na referida INRFB que como muito bem exposto pelo voto proferido no acordo recorrido teve seu texto modificado pela INRFB de 2012 passando a adotar o entendimento até hoje vigente na expressão normativa 1717 não há dúvidas nem questionamentos quanto a isso entretanto no que diz respeito a solução de consulta COSIT nº 382 2014 extraímos de sua contextualização que ela não se aplica ao caso concreto vejamos é interessado assim identificado informando a desenvolvedade do ramo tal dirige-se a essa da secretaria para formular consulta acerca da interpretação e aplicação das normas relativas à compensação de tributo no âmbito da secretaria informa ter ajuizado ação judicial em 4 de junho de 1996 obtendo sentença favorável em primeira instância proferir em 8 de outubro de 1998 que autorizou compensar valores a título de contribuições para os programas de integração social e de formação de patrimônio do servidor público PIS-PASEP naquilo que excedeu a base de cálculo previsto na lei complementar 770 acrescido em correção monetária em face da declaração de consenhar dos decretos lei nº 2445 e 2449 ambos de 88 como se pode ver referido a solução de consulta além de se referir a procedimentos de compensação se refere especificamente a casos de compensações de recolhimentos indevidos a título de PIS-PASEP sendo que no caso em tela falamos de restrição de RPF e a indicação do tributo a que se referem os autos é fundamental para se apurar que no caso os dispositivos e orientações que fundamentaram que fundamentam a notificação de lançamento não se aplicam ao caso isso porque são já existentes desde a IN-900 e mantida na IN-1300 prescreve a IN-1717 que os pedidos de restituição relativos ao imposto de renda pessoa física tem um tratamento diverso do dispensado aos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil Artigo 7 A restituição poderá ser efetuada a requerimento de direito passivo ou pessoa autorizada a requerer a quantia ou mediante processamento eletrônico da declaração de ajuste do imposto de renda pessoa física No artigo 8 ele coloca o seguinte A restituição do imposto sobre a renda apurada em DPS regerciar pelos atos normativos da IRF que tratam da matéria observadas as disposições específicas nessa instrução normativa Artigo 20 Parágrafo 1 Na hipótese de rendimentos isentos ou não tributáveis declarados na DPS como rendimento sujeito à incidência do imposto sobre a renda e ao ajuste anual a restituição do indébito do imposto sobre a renda será pleiteada exclusivamente mediante apresentação de DPS retificadora Destaquei Como se pode ver em que pese as alterações promovidas na IN-900 em decorrência do parecer PGF-IN-CAT 2093 que culminaram com alterações promovidas na IN-1300 e que vigem até hoje as restrições do imposto sobre as restituições de impostos de renda para pessoas físicas são em regra tratadas não por meio de pedido de ressarcimento ou declaração de compensação PEDCOMP mas sim através da DPS mas ainda no caso de restrição de RPF decorrendo de reconhecimento de isenção que é o caso dos autos a prescrição normativa é expressa como assim não se vê no parágrafo 1º do artigo 20 da IN-1717 que é a IN hoje vigente que cuida na matéria destaco ainda por pertinente que o supratranscrito do artigo 100 da IN-1717 é expresso ao se referir à declaração de compensação de COMP que como vimos pela disciplina da própria IN-1717 não se aplica a hipótese de restrição de RPF quanto mais aquelas decorrentes de reconhecimento de isenção por fim quanto à disposição da parte final do artigo 8º acima transcrito verifica-se que a regra geral aplicada ao IRPF é tratar da restrição sempre por meio da DPS porém há hipótese em que tal tratamento não é possível então nesses casos específicos se aplicam as regras gerais aplicáveis aos demais tributos direcionando o pedido de restrição seja um pedido de eletrônio de restrição seja um pedido de restrição aguda assim voto para conhecer do recurso para dar-lhe provimento ok fica aberto ao debate particularmente esse é um processo que eu acho que é um caso que eu realmente não me defrontei aqui ainda quanto à situação desses restituição de créditos reconhecidos judicialmente para pessoa física se poder fazer através de declaração indicadora ou não não conheço esse caso concreto não sei se o Mário quer fazer algumas considerações que talvez ele tenha acho que ser interessante a decisão judicial só queria fazer uma ponderação a decisão judicial ela não diz a decisão judicial não é concedendo crédito a decisão judicial é o reconhecimento da isenção por moléstia grave tá é é um pouco diferente né aí ele era facultado aí ele era facultado entrar com uma ação judicial de execução né tanto que a sentença não era líquida porque tem que entrar com a ação de execução ou pedido administrativamente que foi o que ele optou ok ok obrigado por esse classimento Mário tem alguma coisa pra colocar não esqueçam a questão olha eu esse caso ali realmente é a questão do artigo 100 né depois só que fala que os pagamentos devidos pela fazenda em virtude de certeza judiciária é o precatório né e a opção que existe é a compensação né como ele colocou essa questão da da pessoa física tenta estar meio diferenciado mas isso foi muito discutido dentro da receita já é uma espécie de fura-fila né o judiciário tinha fura-fila do precatório e que ia pedir direto a restituição na área administrativa mas é me parece que tem sido negado mesmo eu eu pediria aviso desse processo pra dar uma analisada melhor como é que está sendo tratado na pessoa física especificamente porque é o que eu tenho que eu lembro até então que nunca haveria esse pedido direto de restituição não mesmo mediano edificador né essa discussão aí se ele não pediu lá no processo ele só pediu que fosse um ato constitutivo né da qualidade dele de isento é eu acho que não altera muito não que isso aí é se tu já tem os policiados também que se está reconhecido ele poderia pedir mas aí ou ele pedir lá ou ir a compensação que aí no caso da pessoa física não se aplicaria né a compensação é uma forma de encontro de contas agora não se permite e mesmo a compensação ela ainda necessita daquele pedido de habilitação que está aí em 1717 né ele tem que habilitar o crédito primeiro pra ver se ele tem direito mesmo se ele tem decisão do estado de julgado então eu não acho que poderia ser direto na dispf não mas eu diria a vista pra estudar melhor eu acho que assim eu vou te dar a palavra tá Ludmilla mas assim como o Margo vai pedir vistas então vamos tentar ser breve nas observações que eu acho que realmente é um caso pra ver é muito de qual o procedimento interno lógico o Caio fez a exposição dele mas é sempre é bom mais alguém talvez poder tomar vista disso aí como é que o procedimento interno da receita federal se limita ou não e se isso tem um apesar de instituição normativa isso teria estaria de acordo com a lei se a gente poderia porque o CAF não é lembrando a gente não é vinculado necessariamente a instituição normativa então se a instituição normativa ela tá em descompasso assim grande com a lei a gente poderia até superar isso mas aí teria a gente ver com calma também mas pode falar Ludmilla depois a gente fica com vistas pro Mário ao princípio a não ser que Ludmilla tenha a solução pro caso com o CAF não infelizmente não é só uma questão mesmo de ordem mais prática porque por causa da saída do Caio eu não sei ele falou que talvez não estivesse aqui na próxima sessão então não sei como é que ficaria não tem problema na verdade assim evidentemente a gente eu entendo essa preocupação claro né mas assim isso aí não de maneira nenhuma vai ter influência no sentido de que a gente tem que julgar o caso concreto então se o Caio não vai sair o que acontece nesse caso é que existe uma se formaliza um redator ad hoc pra formalizar o voto do Caio mas a gente nem sabe se ele vai sair ou não né pode ser que saia pro novembro vai sair vai mas se a tempo de ser novembro ou não a gente não sabe isso não é problema não tá Ludmilla fica tranquilo dá pra pedir vistas pro caso e o importante é a gente dar o tratamento adequado a caso concreto não é pedimento pra formalização não é pedimento pra nada ok tem procedimentos pra isso eu só fiquei com medo de sair depois não voltar e ter que distribuir de novo falei nossa senhora não 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 o voto dele já tá pro preferido e pronto entendeu agora por algum acaso algum processo dele deixar de ser julgado ele não tiver nem apresentado o voto aí não tem jeito quer dizer apesar dele ter indicado mas não chegar a se não se iniciar o julgamento quem vai voltar vai ser sorteado de novo tá ok então tá ficou com vistas pro Mário né e acho que é um caso bom de dar vistas mesmo ficou 65 66 é do 65 a 68 tá porque são repetitivos tá Mário então até de vistas de um sai todos tá e aí então ficou com vistas pro Mário e fica registrado o voto do relator que é dar provimento ao recurso e na sequência a gente já passa pra Ludmilla né que já está já com a palavra 69 que tem ainda imposto da pessoa física e tem 69 da pauta Conceição Policarpo por favor esses meus processos que nós vamos jogar agora como o Rony havia falado no começo da quando nós começamos a jogar imposto de ainda pessoa física o meu caso realmente são casos de RRA é bem simples não são casos complexos não fiz uma delimitação então eu vou pedir pra gente tentar agilizar fazer um resumo bem breve nesse primeiro caso da Conceição há primeiramente uma inovação recursal porque ela só em sede de recurso traz uma necessidade de dedução dos valores pagos pro advogado isso não foi uma matéria suscitada na impugnação dela então há um pedido né da aplicação do regime de competência só que ela pede a anulação cancelamento da autuação então o meu encaminhamento pra este processo seria de conhecer parcialmente do recurso eu fiz a transcrição né da das das teses e ela simplesmente requer que seja ah não tem uma questão de multa também eu acho peraí não tem uma questão de multa ela não renova uma insurgência quanto a multa mas faz uma nova com relação a honorários eu fiz a transcrição das páginas onde estão as duas as alegações de recurso voluntário e de impugnação então por ela pedir o cancelamento o encaminhamento é conhecer parcialmente do recurso apenas quanto ao regime de tributação dos RRAs e na parte conhecida dou-lhe parcial provimento para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando tabelas e alíquotas vigente a cada mês de referência observada a renda oferida mês a mês conforme as competências compreendidas na ação porém o caso já está bem delimitado pela relatora e também hoje pela manhã nós já julgamos vários na sessão da manhã vários desse tema sempre aplicando para esses casos o recálculo do parcial provimento para que se efetuado o recálculo pelo regime de competência daqueles valores que foram recebidos de uma vez só de regimentos acumulados por pessoa física e aí tem esse não conhecimento parcial esse conhecimento parcial aí porque tem matérias não citadas anteriormente mas tudo bem se ninguém tiver nenhum comentário adicional eu vou passar a votação tá Mário acompanha relatório Martim também acompanha relatório Ricardo acompanha Caio acompanha Leonan acompanha Juliano acompanha ilustre relatório presidente eu também acompanho então ficou esse resultado do parcial conhecer parcialmente na parte conhecida da parcial provimento para recalcular o regime de competência posso passar para o próximo por favor doutora mais simples ainda porque não é questão não tem nenhuma tese que não foi suscitada em sede de impugnação não renovada ou inovada em recurso voluntário único exclusivamente a questão do regime aplicável pede a aplicação do regime de competência mas em razão do regime aplicado equivocadamente pede que seja afastada a autuação então por isso também o encaminhamento nos mesmos moldes do anterior de um provimento parcial só por esse pedido feito um esclarecimento de que na verdade era só uma questão de entendimento de melhor interpretação isso que não varia o alto de nulidade sobre o volume novamente alguém dá uma olhadinha vou ter que deixar aberto aqui como está rápido alguém está o pessoal está acompanhando em minuto está vendo processos quem quiser mais tempo também para olhar são altos muito pequenos eu fiz as transcrições aí para tentar ajudar na localização das páginas mas é aqueles recursos bem pequenininhos altos tem páginas 50 páginas então tá esse é o julgamento então eu já passo a palavra para o doutor Mário quando estiver pronto para votar pode começar quando estiver eu só fico com a dúvida nesses casos aí que às vezes eles nem pedem que seja aplicada o regime de competência eles só falam que de nulidade não seria aplicado de ofício não porque ele traz que o correto é o de competência ele não chega a pedir ele não é tão técnico o recurso a ponto de fazer um pedido subsidiário que seria talvez o melhor encaminhamento mas como ele fala que o correto seria o de competência mas pede a anulação eu acho que não teria problema ainda que não tenha sido formulado esse pedido subsidiário porque ele fala que é o regime de competência que é o aplicado então seria um provimento parcial mesmo apesar de faltar esse detalhe técnico do recurso que é uma dúvida pertinente recurso de pessoa física eles só falam geralmente o que acontece eles chegam e dizem assim ah mas o SPJ já decidiu que é por competência e tal mas eles não chegam aí então por isso anulam o lançamento entendeu então na verdade eles não fazem uma fundamentação como a Ludmilas falou ah não é por competência conforme o SPJ diz mas se não for o caso de nulidade então que se faça o recalpulo eles não tem essa precisão técnica geralmente o recurso é raro geralmente o esquema é esse que a Ludmilas falou eles botam lá as vezes no SPJ é pessoa física ah não tem que ser a tributação tinha que ser tributada como era lá na época mas eles nem se dão digamos muitas vezes eles não entendem qual é a repercussão disso na prática e aliás a repercussão na prática não é tão simples assim tanto que houve tanta controvérsia aqui no CARF mas que se consolidou no sentido de ser feito o recalpulo só para esclarecer mas geralmente o esquema é meio assim a poupar técnico mesmo mas então com a palavra o doutor Mário novamente ok obrigado e vamos pelo formalismo moderado né acompanha a relator presidente Martim também acompanho Ricardo acompanho Caio acompanho Lourão acompanho Juliano acompanha a relator Ludmila também acompanho então fico cuidado para ser aprovimento para ser feito o recalculo conforme o regime de competência e recalculo da infração né e passo novamente a palavra agora que tem 71 interessado Irani X ainda dentro da temática RRA tá o processo do Irani também é dentro dessa mesma lógica anterior que a gente está trabalhando só tem uma tese nova que é suscitada que é a tese de decadência o que o recorrente mal compreendeu é que ele trata ele faz a contagem do termo inicial da decadência com as parcelas que estavam sendo exigidas no âmbito da ação judicial ele não conta do recebimento então ele estava lá discutindo parcelas de 98 e recebeu em 2007 não lembro se conhece esses marcos não mas era uma coisa bem discrepante então ele pede a decadência a partir daí aqui a questão é muito simples porque qualquer que seja o marco temporal que eu aplicasse para contar a decadência seja do 150 para o quarto seja do inciso primeiro do 171 do 1773 não estaria decaído então o parcial provimento é por causa da decadência eu acho que aqui ele não chega a pedir anulação não eu acho que faz é pedido subsidiário mesmo mas de toda sorte seria um provimento parcial porque a tese da decadência está afastada então o encaminhamento é o mesmo do anterior no sentido de dar provimento parcial o recurso para determinar o cálculo utilizando a tabela alíquota vigente nas competências compreendidas na ação então você está rejeitando a decadência isso e dando parcial provimento para esses fins isso dúvidas senhores repetindo até para ficar registrada na gravação essa matéria já está assentada no CAR uma série pacífica então eu vou passar a votação e tem agora o item 71 da pauta da IRANIX com voto doutor Mário acompanho relatório presidente acompanho também Martim Ricardo acompanho 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 Leonan acompanho Juliano acompanho relatório presidente também acompanho então ficou dado parcial provimento de recursos para determinar se o imposto ainda é calculado dessa forma respeitando as competências regime de competência item 72 novamente com a palavra doutora Ludmilla esse é um outro IRANI é coisa rara né pegados pessoas nomes diferentes assim em seguida mas é outro IRANI que também foi um ajuizamento de uma ação neste caso aqui é uma revisional de aposentadoria aí por ser uma revisional de aposentadoria tem uma questão de um pedido de isenção por moléstia grave fiz aqui a anotação de que em âmbito judicial pode ser que o recorrente aqui consiga o provimento porque o STJ ele tem o entendimento de que não é necessário o laudo oficial que o laudo particular passaria junto com outros elementos né que corroborassem a convicção do juiz só que aqui em âmbito administrativo nós estamos adstritos né ao que dispõe a súmula CARF número 63 que fala que o laudo ele precisa ser emitido por médico oficial e aqui a gente só tem um laudo particular na verdade a instrução é bem precária esse laudo tá as folhas 12 como eu sinalizei aí então eu tô rejeitando essa tese de isenção por causa da moléstia grave por falta de comprovação e subsidiariamente o recorrente faz esse pedido né pra que seja calculado com base no regime de competência e por essa razão o provimento também é parcial pra determinar o cálculo utilizando né das tabelas vigentes na competência dessa ação revisional de aposentadoria ok então repetindo no caso a gente tem a mesma situação rendimentos sensíveis acumuladamente só que é uma alegação de que estariam isentos por moléstia grave mas o laudo não comporta né essa não dá embasamento suficiente para o pleito o laudo é um laudo que qual é o problema do laudo mesmo é um laudo particular muito sem cloro é folhas 12 ok então ficou parcial provimento tendo em vista essa limitação documental vou passar a palavra então para o doutor Mário se ninguém tiver dúvidas acompanha a relator do presidente Martim também acompanha a relator Ricardo acompanha Caio acompanha a relator Juliano acompanha a relator o Leonardo Leonardo chegou a falar? acompanha acompanha a relator presidente também acompanha então ficou para o item 7.2 também novamente parcial provimento para o recárpulo do imposto regime de competência item 7.3 Ludmilla extremamente simples só RRA sendo discutido também a única questão que o provimento é parcial é porque o recorrente pede a anulação então nos moldes que nós já acabamos de conversar alguns processos para trás é provimento parcial por causa do pedido de anulação que eu não estou acolhendo e determinando a aplicação do regime de competência única tese suscitada é essa não tem inovação não tem documento não tem nada ok ficaria então o mesmo resultado dos itens anteriores só lembrando aqui a todos que essa questão aqui é exercício 2010 exercício tudo bem mas a partir do ano calendário 2010 dependendo acho que a partir de setembro teve uma mudança no artigo 12 então a gente tem que tomar um cuidado com essa não é o caso do Teutalo de Mila só alertando que muda a forma de tributação de tratamento desses RRA mas aqui no período é igual aos anteriores então eu já passo a votação para o item 7.3 aí Mário acompanha a relatora Martim acompanha também Ricardo acompanha Caio acompanha Leonan acompanha Juliano acompanha a relatora também acompanha então ficou parcial aprovimento para que seja recalculado o imposto conforme regime de competência item 74 que eu achei um pouco diferente agora nós vamos entrar no bloco da intempestividade são três processos intempestivos esse primeiro de número 74 é uma intempestividade muito clara porque como eu aponto aí no voto o recorrente ele só maneja o recurso voluntário depois que é lavrado até o termo de perempição então eu acho que ele toma ciência do termo de perempição aí que ele apresenta o recurso voluntário eu acho que fala absolutamente nada acerca da tempestividade não tem nenhuma preliminar de tempestividade no recurso e é basicamente isso então as folhas 260 ao termo de perempição e depois ele junta a 262 a 266 o recurso as 260 né tais altos atestando que teria transcorrido o prazo de 30 dias sem apresentação do recurso e eu fiz a contagem do prazo indicando os marcos temporais aí o prazo iniciou no dia 21 de novembro de 2013 uma quinta-feira conforme o AR as folhas 259 se tendo fim no dia 20 de dezembro uma sexta-feira e o recurso só foi apresentado no dia 10 de janeiro do ano seguinte folhas 262 quando já extrapolado o prazo de 30 dias então encaminhamento é de não conhecimento Obrigado Dímila alguém pode dar uma conferida só nos nas datas por favor acho que não tem muito mas sempre é bom um segundo olhar mas tá bem bem escancarado né Ludmila o descumprimento do prazo tá esse tá tem um tenso aqui que eu já contei 28 vezes porque é um dia mas esse eu tô tranquila pra mim tá ok super bem apontado ok acho que dá pra gente começar a votar né Mário pode ser quando tiver pronto pode passar o voto ok acompanha a relator presidente também acompanha acompanha Caio acompanha a relator Leonar acompanha Juliano acompanha a relator presidente também acompanha então ficou para o Leonardo de volta se não conheceu o recurso para o item 74 item 75 interessado Patrícia Maria também igual no anterior a recorrente apresenta o recurso voluntário sem fazer uma preliminar de tempestividade para defender né a prazo correto da apresentação da insurgência então o que consta nos autos é que o prazo teve início no dia 7 de fevereiro de 2014 aí o AR tá as folhas 137 então pelas minhas contas esse prazo encerraria no dia 10 de março uma segunda-feira e o recurso foi apresentado no dia 13 neste ano de 2014 o carnaval foi no dia 3 de a quarta-feira de cinzas foi no dia 5 de março então não tem aí nenhuma nenhum feriado nacional que pudesse impactar essa eu pensei no carnaval antes mas fiz a conferência no ano de 2014 dia 5 de março foi a quarta-feira de cinzas então pra mim esse recurso ele tá em tempestina ok, de acordo? só o Rodrigo por favor sempre lembrando né falado várias vezes aqui mas realmente a conferência de feriados locais a princípio não é necessário tá mas quem fizer não tem nem na área de errado também dia 5 né dia que ele protocolizou que dia que foi ele protocolizou 13 13 dia 13 né bem depois é é porque o carnaval terminou no dia 6 né não carnaval dia 5 né quarta-feira ele poderia ter protocolado no dia 6 né quarta-feira quarta-feira de cinzas ok eu acompanho Martim também acompanho Ricardo acompanho Caio acompanho Jornal acompanho Juliano acompanho a relatura presidente também acompanho então ficou 75 não conheceu o recurso para a unidade de volta 76 esse foi o que eu contei várias vezes ah tá é porque é um dia só né um dia é mais aí sim precisaríamos de uma ajuda dos universitários vou pedir ajuda aos universitários porque eu contei várias vezes mas eu acho que tá tá certo mesmo vamos lá é recorrente também interpõe não fala absolutamente nada sobre tempestividade só declina as razões é o despacho as folhas 506 consta recorrente ter sido cientificada no dia 14 do 11 de 2011 do acordo então o despacho é consta isso olha lá trata de processo de audifração tal contribuinte foi cientificado no dia 14 do 11 e aí posteriormente apresentou recurso voluntário em 16 do 12 diante disso encaminho o processo para análise de julgamento não é dito nada acerca da tempestividade nesse despacho só tem aí a fixação dos marcos temporais que estão corretos então eu fiz a análise né como o prazo começa no primeiro dia útil subsequente a cientificação o prazo começou a ocorrer no dia 16 16 porque no dia 15 de novembro é feriado de proclamação da república então contando a partir do dia 16 ele teria fim no dia 15 uma quinta-feira só que o recurso foi apresentado no dia 16 uma sexta-feira as folhas estão aí indicadas o encaminhamento é de não conhecimento por intempestividade essa é ótima ele recebeu no dia 14 né Lud Mila ele recebeu dia 14 aí eu comecei a contar dia 16 é tá certo é mais um confirmando aí tá bom não precisa também todos olharem né importante é mais alguém conferir mas o Juliano já olhou ninguém tiver dúvida eu posso prosseguir a votação podemos prosseguir Mário como vota acompanha a relator presidente Martim também acompanho Ricardo acompanho Caio acompanha a relatória Juliano ou Leonardo acompanha Juliano acompanha a relatória presidente então eu também acompanho ficou não conhecido o recurso por unanimidade o próximo é o embargos né o 77 é o 77 é o embargos contra um acórdão meu mesmo o que aconteceu nesse acórdão foi que o dispositivo era aquela questão de omissão de rendimentos depósito de origem não comprovada eu fiz a aplicação da símula CARF 61 e o dispositivo ele está correto para excluir da autuação os valores só que eu falei dos 12 mil com o teto né dos 80 mil só que no corpo do voto eu quando eu somei os depósitos dos exercícios da autuação dava menos do que 80 mil e aí eu simplesmente esqueci da outra questão do depósito ter que ser inferior a 12 mil então há um erro material no corpo do voto ainda que o dispositivo esteja correto no corpo do voto eu abarquei como se fosse passível de decotar um depósito superior a 12 mil reais existem dois depósitos um em cada exercício então esses embarques eu estou esclarecendo isso que de fato houve esse erro material que foi traçado a baliza estava correta mas de fato eu padeceu de erro material porque eu não consubstanciei que existiam dois depósitos superiores a 12 mil reais que então não poderiam ser decotados o encaminhamento de voto é portanto para colher o embargo de declaração para atribuir os efeitos de infringentes de forma a sanar a inexatidão material apontada mas como eu expliquei o dispositivo está correto então é só para esclarecer mesmo um ponto mal colocado no no corpo da decisão tá vamos olhar com calma até para não dar um novo embargo Gustavo de mila que realmente vai ficar tá certo complicado vai e volta vai e volta então ele disse que não lembro desse processo na verdade ele aponta uma contradição uma divergência no acordo olha o que que eles falam que diferentemente da determinação contida no dispositivo teria esta relatora determinado fossem decotados da base de cálculo 130 mil abarcando depósitos superiores a 12 mil reais e é o que de fato aconteceu tô vendo aqui o despacho que eu fiz é rápido mas vamos olhar com calma aqui e aí porque no voto você não chegou no dispositivo não ficou especificado o valor o dispositivo eu fiz genérico a súmula só que no corpo do voto tem de fato essa inexatidão porque eu estou abrangendo dois depósitos que superam os 12 mil reais tem sejado realmente essa dúvida no momento lá de execução desse acordo vamos ver qual é a sua proposta ok, estou esclarecido alguém tiver alguma dúvida permanecente o doutor Mário está olhando ok, eu estava na dúvida estava na conclusão mas não consta não na verdade é, não consta foi só no corpo mesmo foi só no corpo pelo relatório dele aqui dava a entender que estava mandando excluir os 130 não, foi só no corpo é, mas ele meio que está porque no corpo do meu voto tem isso mesmo eu faço a conta e falo assim aqui, nesse ano-calendário deu 67 nesse outro ano-calendário deu 65 logo é menor que 80 esse foi o erro eu só tenho a dúvida aqui no dispositivo que ficou assim de forma sanária da material apontada não tem de que no dispositivo constar a exatidão não é só a dúvida mesmo ficou sanária desapontada eu acho assim poderia ser especificado eu acho poderia ser interessante mas minha dúvida só aqui também eu acho colocar valores sem necessidade pode botar assim quantos valores a serem retirados na base de cálculo não tem problema poderia colocar assim algum tipo de gênero é, eu não vou fazer nenhuma objeção contar isso não eu só não coloquei porque como o dispositivo não mudou eu falei ah, eu não vou criar outro dispositivo porque o dispositivo está, o meu dispositivo está correto é um comando de observe a súmula CARF-61 então por isso que quando eu fui fazer o dispositivo desse acordo eu não não detalhei porque eu achei que ia ficar mais confuso do que tudo é, eu não vou polemizar para mim eu estou satisfeito sim mas se a luz é desconfortável não tem problema é é, mas no caso eu acho até que concordo um pouco com o Mário porque como está tendo efeitos infringentes talvez seja interessante você colocar é especificar qual foi quando a gente conserta uma não tem muito padrão isso, tá gente só questão aí também talvez de entendimento mas se a gente está sanando um erro material e não tem efeitos infringentes eu não vejo necessidade nenhuma de você especificar muito tá sana lá agora que como no caso tem uma está tendo efeito infringente bem substancioso substancial melhor dizendo talvez fosse interessante posso colocar para decotar da base de cálculos depósitos superiores a 12 mil reais é não, de forma não, acho que de forma não é nem isso que você já estava dando esse comando eu acho que de forma acionada que de respeito a a é 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 o valor que vai ser decotado da base de cálculo da desação tá eu coloco os depósitos direitinho e coloco então é a gente acerta o dispositivo direitinho depois acho que é interessante assim como foi como foi realmente uma a gente está tendo efeitos infringentes talvez seja bom especificar mas não tem nenhum é só acho que é isso aí mesmo tá certo pode ser ok ótimo então acompanha acompanha a relatura presidente é Martim acompanha também Ricardo acompanha é Caio acompanha a relatura Leonardo acompanha Juliano acompanha a relatura presidente também acompanha então ficou acolhido os embargos nominados com efeitos infringentes para sanar esse eu no montante que é para ser excluído da base de cálculo da infração podemos passar o item 78 ainda com a palavra doutora Ludmilla eu vou pedir presidente para fazer em conjunto do 78 o número 82 que são depósitos a Adriana e o Humberto Adriana a Adriana e o Lindomar eles são cotitulares a diferença é que o processo da Adriana tem alguns depósitos de uma conta que não é conjunta então a parte o voto é idêntico até chegar na parte que houve uma autuação só da conta da Adriana e aí eu faço essa essa consideração mas as conclusões deste voto salvo quanto aos depósitos da conta individual da Adriana são replicadas ipses literes no caso do Lindomar ok não pode ser se der para resumir resumir importante a questão do bem de fato aí é melhor ler talvez eu vou ler esses porque quando são dois eu acho que se eu ler vai ficar mais claro do que eu tentar pular e a gente já otimiza fazendo dois em um tá ótimo então o caso de recurso voluntário interposto pela Adriana em face do acordo proferido pela DRJ de Florianópolis que rejeitou a impugnação apresentada para manter uma exigência de 106 mil e poucos reais referente ao imposto devido juros de mora no ano calendário de 2008 foi constatada primeiramente a omissão de rendimentos e a crescimo patrimonial a descoberto assim sumarizada de acordo com as informações lançadas no termo de verificação fiscal que está as folhas que eu aponto aí então eu vou ler só o que está grifado fala que na declaração do contribuinte Lindomar na parte da declaração de bens e direitos está informado abre aspas dinheiro em caixa no valor de 254 mil e poucos reais no início de 2007 e no final deste mesmo ano 21 mil reais está informado também entrada em um apartamento de 400 metros quadrados denominado apartamento 202 no bloco mar mediterrâneo parte integrante do condomínio Splendor of the Sea Residence situado na avenida tal 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 o valor o valor para o início de 2007 deste imóvel está zerado e para o final está 250 mil verifica-se que o montante da redução de dinheiro em caixa 233 492 é próximo ao valor informado como a entrada desse apartamento o contribuinte Lindomar ele foi intimado através do termo de verificação fiscal a comprovar os pagamentos do apartamento no valor de 250 mil efetuados em 2007 em resposta ele falou que esses 250 mil eram reserva em dinheiro calma que a Adriana vai aparecer é só porque eles não sabiam ainda que a conta era conjunta junto com o termo de intimação fiscal encaminhamos em anexo o demonstrativo mensal da evolução patrimonial dando ciência da constatação da variação patrimonial descoberto para os contribuintes Lindomar e Adriana ambos foram intimados para se manifestarem sobre a origens recursos e dispêndios aplicações e sobre quaisquer outros aspectos da tributação em resposta a esse termo de intimação fiscal os contribuintes afirmaram que os valores de 250 mil informados na declaração de imposto de renda de 2008 para o apartamento no final de 2007 não seriam parte do pagamento mas reserva ou caixa pela alegação do contribuinte seria dinheiro em caixa separado para aquisição do apartamento consideramos inaceitável a explicação dos contribuintes pois na declaração do contribuinte Lindomar há informação de entrada para um apartamento e assim pressupõe-se que houve um pagamento antecipado mas que não se consegue comprovar assim os 250 não seriam disponibilidades mas pagamentos não comprovados as disponibilidades dinheiro em caixa seriam somente os 21 mil que também é transferido para 2009 portanto consideramos que houve o pagamento de 450 mil em julho de 2008 para aquisição do apartamento causando uma variação patrimonial a descoberta de 231 mil reais como os contribuintes declaram em separado a tributação da variação foi metade para cada um desses cônjuges foi constatado ainda o ganho de capital na alienação de bens e direitos e também a falta de recolhimento do imposto sobre esses ganhos eis que também tudo segundo a autoridade fiscal os contribuintes Lindomar e Adriana na alienação dos dois imóveis abaixo identificados informaram um custo de aquisição maior causando dessa forma um ganho de capital menor são dois apartamentos um no município de Palmeira e o outro em Balneário Camboriú ainda né no destaque no valor dos custos informados dos dois imóveis estariam adicionados isso aí são as informações que eles prestavam estariam adicionados os custos de realização das benfeitorias mas apesar dessas alegações não houve apresentação de documentos que comprovassem a realização de benfeitorias os contribuintes somente no ano de 2009 declararam os bens alienados antes disso eles omitiram esses bens da declaração e conforme demonstrado ainda né pela autoridade fiscal referente ao imóvel rural também há uma diferença a ser paga de 708 reais como os contribuintes apresentaram uma declaração de imposto de renda em separado o imposto devido a cada um dos cônjuges seria 354 e referente ao apartamento há uma diferença de 1.300 e pouco que foi também dividida entre ambos em igual proporção essa parte aqui da autuação agora é só da Adriana isso não tem no processo do Lindomar e por fim omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento porquanto devidamente intimada ela comprovou só uma parte dos depósitos o depósito bancário na conta mantida junto ao Banco Bradesco de 170 mil reais eles constataram que se trata de um recebimento pela venda do apartamento localizado em Balneário Camboriú assim apenas os depósitos bancários na conta mantida no HSBC foram objeto da comprovação das origens a contribuinte ainda através dessa resposta tentou comprovar uma parte dos depósitos no montante de 31 mil sendo que o valor total seria 97 mil ela não apresenta nem documentação hábil a abarcar a totalidade do valor que a origem é desconhecida então ela foi intimada também para apresentar cópias dos cheques depositados comprovando os depósitos identificar os depositantes só que ela mesma fala que 90% dos depósitos foi ela quem fez e que ela não apresenta nenhuma cópia nenhum documento porque já passou muito tempo nessa resposta a contribuinte também não apresenta os esclarecimentos e os documentos exigidos na intimação conforme o mencionado termo de intimação a contribuinte foi intimada a comprovar e não o fiz então esse lançamento aqui é só da Adriana em sua impugnação suscita primeiro a nulidade do mandato de procedimento fiscal defende que não ter encorrido nas infrações que lhe foram imputadas e por fim ela diz também que a multa de 75% seria confiscatória na impugnação ela só junta os mesmos documentos que já foram apresentados durante o procedimento fiscal que é a declaração de ajuste anual simplificada de diversos exercícios aí vocês podem ver essas folhas 202 242 e também um demonstrativo de apuração do ganho de capital que está no 243 253 mas não é novo nenhum desses documentos é novo ao apreciar as razões a documentação restou o acórdão assim inventado então só fiz a transcrição do acórdão e quando a gente for analisar as alegações a gente transcreve alguns outros trechos intimada do acórdão apresentou recurso voluntário folhistais replicando em inúmeras passagens idênticas os mesmos argumentos lançados em sede de impugnação é quase uma réplica ipsis literis mesmo da impugnação e apenas com relação a preliminar de nulidade acrescentou que não restou demonstrado nos autos que efetivamente ocorreu tal prorrogação pela autoridade fiscal sem qualquer intimação tampouco que ficou disponível na internet tal informação isso é uma tentativa dela de contrapor a alegação da DRJ de que o mandato de procedimento fiscal ela podia ter consultado na internet então ela fala que ela não sabia e aí pede anulidade por causa disso que ela não estava sabendo dessas prorrogações por não ter se insurgido desde a impugnação com relação às diferenças apuradas quando da alienação dos imóveis nos municípios de Palmeira e Balneário Camboriú por força da informação de custos de aquisição maior preclusa a matéria essa preclusão ela está sublinhada no próprio acórdão da DRJ também porque como eu falei aí desde a impugnação não há insurgência quanto a isso então eu conheço do recurso porque estão presentes os pressupostos de incivilidade é a primeira preliminar a primeira e única na verdade preliminar que é a questão da anulidade do mandato de procedimento fiscal a recorrente sustenta abre aspas que em que pese ter sido intimada do termo de início da ação fiscal em 10 de fevereiro de 2008 jamais foi notificada intimada do prosseguimento da ação e só em 22 de novembro com o recebimento do termo de verificação fiscal que ela só tomou ciência de que essa ação continuaria em curso essa investigação continuaria em curso então está as folhas 279 de início padece de equívoco a data apontada como o termo do início da ação fiscal não foi em 10 de fevereiro de 2008 foi em 10 de fevereiro de 2010 isto é dois anos mais tarde ao indicado o intertício entre o início do procedimento de fiscalizações e seu encerramento que se deu em 22 de novembro de 2010 das folhas 177 e 190 inúmeras outras intimações foram expedidas a recorrente abril de 2010 outra em abril de 2010 maio de 2010 julho de 2010 outra em julho de 2010 outra em agosto de 2010 fiz o apontamento das folhas me parece pouco crível que a despeito de ter recebido e respondido as intimações ao longo de meses teria sido surpreendida com o termo de verificação fiscal além disso o acompanhamento virtual do andamento do mandato de procedimento fiscal sempre ele esteve disponibilizado conforme advertido no termo de início aí fiz a transcrição do que consta no termo de início que está as folhas 3 e 4 ainda que se pudesse vislumbrar alguma inobservância das regras do procedimento igualmente não seria possível acolher a preliminar isso porque não se declara nulidade de um ato sem que seja comprovado o prejuízo por ele causado do escrutínio das razões declinadas quanto a nulidade isso está as folhas 279-280 sequer tangenciado qual dano teria sido suportado pela parte hora recorrente então por essas razões eu estou rejeitando a preliminar do mérito da omissão de receitas e do acréscimo patrimonial a descoberto em sua peça ela relata que no início de 2007 o casal declarou a título de dinheiro em caixa a importância de 254.492 reais e ao final 21 mil todavia convém esclarecer que não obstante se tratar de erro material de facílima constatação não havendo qualquer prejuízo aos cofres públicos porquanto a empresa construtora incorporadora russa expressamente esclarecer as condições do negócio correspondente ao valor de 450 mil efetivamente declarado pelo casal na declaração correspondente ao ano de 2008 então por mero erro material na confecção da declaração do seu cônjuge sustenta que a totalidade dos 450 mil decorrente da venda do imóvel em Balneário Camboriú e em Palmeiras já estava disponível para aquisição do imóvel que eles fizeram em Itapema nas declarações 2007 e 2008 do cônjuge Lindomar consta que em 31 de 12 de 2006 o casal possuía 254 mil em caixa e apenas 21 mil em 2007 isso está as folhas 144 paralelamente foi declarado zero como entrada no apartamento de Itapema em dezembro de 2006 e 250 em dezembro de 2007 os imóveis de Balneário Camboriú e de Palmeiras nem figuram entre os bens declarados para esse período já em 31 de 12 de 2007 o casal declarou possuir 21 em caixa e zero em 2008 ao mesmo tempo foi declarado como reserva de compra do apartamento em Itapema 250 em 2007 e 450 em 2008 os imóveis em Balneário Camboriú e Itapema foram declarados para o período como se tivesse respectivamente os valores de 89 mil reais e 20 mil reais em 2007 e zero ambos em 2008 ah tá isso aqui e depois eles fizeram umas declarações de ajuste também que foi juntado na impugnação o contrato particular de promessa de compra e venda do apartamento em Itapema certifica sua compra em 20 de 7 de 2008 pelo casal no valor de 450 mil reais as folhas 126 a escritura pública de compra e venda do imóvel em Balneário Camboriú se certifica sua compra em 97 pelo casal no valor de 74 mil e poucos reais fecha aspas fiz a transcrição do que consta na escritura e a venda em 2008 no mês de junho pelo valor de 240 mil reais está as folhas 158 o registro do imóvel 1 Palmeira certifica a compra pelo casal em 3 do 6 de 98 pelo valor de 4 mil e pouco e a venda no mês 8 de 2008 pelo valor de 45 embora tenha informado o dispor de 250 mil em caixa desde o início do exercício de 2007 por motivo da venda dos imóveis em Balneário Camboriú em Palmeira como visto isso não é verossímil pela transcrição das datas da venda que aconteceram agosto de 2008 não teria como eles terem esse dinheiro em 2007 o montante é oferido a partir dessas transações somente foi recebido em junho em agosto de 2008 conforme consta dos respectivos registros dos imóveis então sem a comprovação de que o acréscimo patrimonial apontado pela fiscalização tem origem em rendimentos tributados isentos não tributados ou de tributação exclusiva eu estou rejeitando a tese suscitada da questão dos depósitos que essa parte dos depósitos é a parte que é só da Adriana conforme já narrado trata-se de uma autuação por omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta corrente depósito mantido em instituição financeira em relação às quais a contribuinte agora sujeito passivo regularmente intimada não comprovou mediante documentação abidônea a origem desse recurso assim só fiz a transcrição das duas súmulas que são importantes a súmula 26 e a súmula 81 do CARF já de cara já afasto a possibilidade de aplicação da súmula 81 pelo valor firmadas essas premissas eu passo a análise do acervo quando o Estado comprovar a origem do montante cuja gênese é desconhecida ela esclareceu que mais de 90% foi efetuada por ela própria que em virtude do tempo não lembra mas se houve depósito feito por terceiro sendo impossível identificá-los conforme já relatado nenhum documento novo foi apresentado desde a determinação limitando-se a recorrente a terceira consideração genérica sem o devido laço probatório documental não tendo então logrado o êxito em comprovar a origem a de ser mantida a autuação fiz colacionei alguns acordos então eu não estou acolhendo a questão do pedido subsidiário por fim a recorrente à venda em possibilidade de aplicação da multa porque ela fala que é confiscatória súmula 2 e mantém a multa então o encaminhamento é de negar provimento ao recurso Obrigado Ludmila dúvidas tem um descasamento entre os documentos formais de compra e o que ela está alegando de registro provavelmente há uma séria probabilidade que a operação de fato tenha se dado talvez em datas não condizentes com o documentado mas a gente tem que se prender ao que existe documentado nos autos E nem é perto né presidente é 2007 para meio de 2008 então Eu também observo uma coisa aqui em relação à questão da multidade é só vendo o outro processo mas eu acho que ela ela não apontou que você disse assim parece aqui que eu vou apontar com o termo de iniciação fiscal com 10 de fevereiro de 2010 ou 10 de fevereiro de 2008 deve ter sido erro de digitação provavelmente Sim como ela como ela trata que houve uma grande surpresa que ela não está muito sabendo a prorrogação eu não sei se foi erro de digitação ou não porque o período entre o início da fiscalização e o final transcorreu muito pouco prazo para falar que ficou surpreendida quando chegou o erro entendeu aí por isso que eu fiz essa pode ser um erro material pode mas como a alegação é muito dessa surpresa eu consubstanciei Ok a gente vai a gente vai vamos por alguém tem alguma dúvida ou não passar a votação então Mário Acompanha a relator do presidente Martim Também vou acompanhar a relator Ricardo Acompanho Caio Acompanha a relator Leonardo Acompanho também a relator presidente Juliano Acompanha a relator presidente Eu também acompanho unanimidade de votos negais provimento ao recurso em relação ao item o outro item a parte que é do casal que seria o item 82 o que tem de diferente é não tem a parte do depósito bancário não tem é só isso e o resto preliminar de unidade é a mesma idêntil e a situação de fato dos imóveis é exatamente a mesma isso ok e também o encaminhamento é o mesmo é o encaminhamento é o mesmo negar provimento ao recurso o da Adriana é maior então ela está abarca o recurso do Lindomar ok então eu vou coletar já está decidido acabamos de coletar na mesma situação então ficou para 82 também negar provimento ao recurso então passamos ao 79 interessado Jorge Barrini preciso colocar e votar só no 82 é o mesmo caso acho que não tem problema está consagrado alguém tem uma divergência então de voto em relação a 78 é a mesma coisa mas assim vamos lá para 79 então 79 eu vou pedir para ler também porque eu estou acatando uma prova de recebimento de lucros e dividendos é também um depósito de origem não comprovada do recorrente Georges Barrini contra um acordo da DRJ aqui de BH mesmo que rejeitou a impugnação para manter a exigência de 442 mil em razão da omissão de rendimentos referentes a depósito bancário de origem não comprovada em 2006 o hora recorrente foi por duas vezes intimado apresentar a documentação comprobatória dos valores declarados folhas 31 e folhas 41 em sua primeira manifestação ele acostou extratos da conta corrente demonstrativo de apuração de ganho de capital DARF contrato de retenção e um dossiê elaborado pela Taboácio Niqueli com a demonstração de pagamento de dívidas da empresa efetuados com valor retido na fonte e na segunda em resposta a segunda intimação ele já mostrou alguns outros documentos que era uma carta enviada pelo Citibank que faz a comprovação das entradas na conta dele quem que fez os depósitos e tal dos recibos de distribuição de dividendos dos comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda retido na fonte e também do contrato da RENI indústria farmacêutica limitada após o escrutínio das provas apresentadas a autoridade fiscalizadora reconheceu ter o hora recorrente demonstrada a origem de parcela dos valores faltando em fazê-lo com relação àqueles lançados que está no alto as folhas 5 e 8 e no termo de constatação as folhas 9 e 12 na impugnação que ele replica os documentos já apresentados em sua impugnação ela está acompanhada dos documentos já apresentados à fiscalização e após suscitar a nulidade do lançamento apresentou uma série de questionamentos e ao final que as provas acostadas seriam aptas a elidir a autuação conforme já relatado a DRJ não acolheu as alegações formuladas e proferiu o acordo que restou assim ementado intimado do acordo o recorrente foi apresentado em 27 de 2 de 2014 o recurso voluntário as folhas 210 e 219 replicando as mesmas teses e também juntando os mesmos documentos já apresentados em sede de impugnação salvo um informe anual de rendimentos que foi elaborado pela Wiener administração de patrimônio que não tinha sido apresentado até então acrescentou protestar abre aspas para que sejam realizadas quaisquer diligências necessárias para real apuração dos fatos fecha aspas está a folha 219 então antes de aferir o preenchimento eu vou fazer alguns esclarecimentos com relação ao recurso voluntário e também da documentação a ele a costal então é princípio da legislação tal tal do protejo analítico das razões deduzidas em primeira e segunda instância me parece evidente a inovação quanto ao pedido de realização de diligências feita apenas em segunda instância então as diligências só as que sejam imprescindíveis e tal então silente quanto a realização da diligência em sede do impugnação está preclusa já a matéria além constituindo a grande inovação recursal então eu conheço parcialmente do recurso presente os pressupostos de admissibilidade e por fim para contrapor a alegação da DRJ de não existir prova quanto a percepção dos indigitados aluguéis pleiteia juntada de um informe anual emitido pela WINE administração de patrimônios que está as folhas 230 232 então como está contrapondo fatos e razões trazidas aos autos eu estou acatando esse documento preliminar de nulidade o recorrente sustenta ter havido a preterição do direito de defesa eis que teriam sido apresentados todos os documentos solicitados a comprovação da origem dos depósitos ocorre que olha o que o recorrente fala que na apreciação da prova ah não isso eu falo ocorre que na apreciação da prova a autoridade julgadora ela forma a sua livre convicção como está no artigo 29 decreto 72 35 razão pela qual o mero fato de supostamente apresentar todos os documentos solicitados não é suficiente ao afastamento da exigência fiscal questiono recorrente qual dos depósitos não tem origem folha 214 estando a resposta para tanto no termo de constatação que ali não afirmar que aí fiz a transcrição de onde está a resposta para essa pergunta assim os depósitos que não tiveram origem comprovada são aqueles assim os depósitos que não tiveram origem comprovada são aqueles identificados no item 5 do termo de constatação fiscal ou seja os valores lançados anexo do termo de intimação número 2 exceto as transferências de tanto e tanto que foram tidos como devidamente comprovadas indaga qual a disposição legal infringida e quais os critérios utilizados na aboração da base de cálculo respostas essas facilmente encontradas no áudio de infração folhas 5 e 8 no termo de constatação folhas 9 e 11 e também no demonstrativo de apuração folhas 3 e 14 então eu rejeito essa preliminar do mérito do depósito de origem não comprovada fiz a delimitação da matéria súmula CAF tudo fixadas as premissas passo a análise do acervo fático probatório ele fala que 60 mil reais referem-se a dividendos recebidos da empresa Baharini conforme cópias dos recibos TEDs do banco e informe de rendimentos da empresa todos em anex durante nove meses teria recebido 60 mil reais e em agosto de 2006 ele recebeu 21 mil reais totalizando 561 mil recebidos a título de lucros e dividendos para comprovar a natureza da verba acosta os recibos assinados por ele próprio afirmando ter recebido de Baharini indústria farmacêutica documentos estes que não tem qualquer força probante bem como comprovante de rendimentos pagos e de retenção na fonte da indigitada empresa no qual consta que foram pagos 561 mil a título de lucros e dividendos isso está nas folhas 163 a quantia foi corretamente declarada na declaração de ajuste anual simplificada como lucros e dividendos recebidos da empresa Baharini além de ter a fonte pagadora sido confirmada pelas informações prestadas no Citibank as folhas 138 a 141 portanto eu entendo que este conjunto é suficiente para comprovar a origem dos valores que são por força da lei 9.249 então eu decotei por esses motivos os 561 recebidos a título de lucro de dividendos o que teria ali a origem comprovada alega ainda que os valores de 60 mil de 10 do 2 e 12 mil e poucos de 21 do 2 refere-se a devolução de empréstimo feito ao genro Marcelo Rocha de Souza conforme demonstra a cópia da TED solicitada ao Citibank segundo as informações prestadas pelo Citibank os 72 mil foram devolvidos por Marcelo Rocha a quem por ser seu genro teria emprestado o numerário e não existe nos autos comprovantes de saída de valores que de acordo com a narrativa do recorrente lhe teriam sido restituídos eventual contrato celebrado ou até mesmo a prova de que seria sogro do depositante ausentes então provas aptas a corroborar a alegação eu deixo de acolher por fim sustenta que os valores que o valor de 4.990 e 11.420 referem-se a parte aluguel que foi corretamente declarado estaitar as folhas 136 os montantes pagos pela jing show embalagens plásticas 60 mil e masonchique elisângelas comércio e serviço limitado 52 mil videfolhas 16 e 42 já tiveram sua origem conhecida pela fiscalização como referente a percepção de aluguéis no informe anual de rendimentos as folhas 230 e 232 fornecido unilateralmente pela WINE estão registrados exatamente os mesmos valores mas não é possível identificar qualquer correspondência com os valores depositados em 10 do 1 12 do 1 e 31 do 3 permanecendo a sua origem não sabida de toda sorte ainda que tivesse comprovado a origem desses valores como oriundos da percepção de aluguéis não poderiam ser eles decotados da base de cálculo do imposto de renda então eu não acolho essa alegação então eu estou reconhecendo a origem de 561 167 12 referente ao recebimento de lucros e dividendos ok está exposto aí aberto o debate eu já manifesto eu estou um pouco preocupado com esse reconhecimento aqui porque a gente tem uma pessoa uma operação com pessoa relacionada aqui a gente não sabe exatamente se isso aí é lucro de dividendos ou pode ser algum tipo de conta algum tipo de conta corrente que ele tem com a pessoa jurídica pagando valores para ele sem necessariamente serem serem corresponderem a lucros de dividendos a gente não sabe se pode ser alguma coisa pelo trabalho que ele presta para a firma eu acho que para se reconhecer isso como lucro de dividendos precisaria ter sido apresentada escrituração contábil verificar se a empresa tem reservas e lucros para serem distribuídos para essa pessoa que comportam esses valores lucros acumulados lucros no período etc acho que só realmente sendo uma parte relacionada diferente de um terceiro que é sócio minoritário da empresa recebe lá agora aqui acho bem complicado principalmente pelo poder de mando que ele tem na empresa ele pode fazer digamos assim não sei se é o caso eu só acho que não há prova nos autos do que está acontecendo na verdade quando eu estava lendo esse processo eu vou pedir uma vene aqui porque eu faltei 51 processos esse mês foram 10 acima de um milhão e mais 40 tudo desde pessoa física e eu não posso nem manter esse meu voto não porque ele é contraditório com o outro voto que eu fiz justamente por falta da prova da contabilidade da pessoa jurídica eu acho que eu eu fui muito realmente principalmente o nome da empresa é o sobrenome do recorrente aqui não tem prova da questão realmente da escrituração não foi apresentada nenhuma contabilidade da pessoa jurídica eu concordo eu vou retificar até para não ser contraditória com o outro voto que eu trouxe para apresentar então eu considero as suas colocações eu vou retificar para negar aprovimento ao recurso com base nesses argumentos eu acabei me convencendo porque os valores batiam mas de fato é frágil mesmo a prova que foi tratada transação com partes relacionadas sempre são um princípio básico de cautela na análise dos negócios jurídicos a gente tem que ter uma tensão redobrada digamos assim eu já queria falar não é perfeito até na sessão passada a gente jogou um caso eu relatei um caso onde ele apresentou era relacionado ele apresentou ainda os documentos contábeis só que eles estavam as datas não batiam eram posteriores eram retificações e a gente acabou negando mesmo ele apresentando mas não sendo robusto a documentação contábil as datas aqui batem sabe Juliana as datas batem certinho o problema só é essa questão de como que eu neguei um outro com base na falta de contabilidade da pessoa jurídica e realmente considerando que é o sócio é o recorrente ao sócio essas partes relacionadas mesmo isso influenciaria as datas batem mas a gente a gente não tem o contábil naquele caso tinha o contábil só que as datas os lançamentos contábeis eram posteriores eram eu vou retificar então o meu encaminhamento vai ser para negar aprovimento ao recurso ok alguém tem mais alguma colocação senão eu vou passar a votação Mário como vota é só um detalhe aqui quando você trata desse tema depois de novo aprovado eu ia falar a afirmação afirmando tem recebido de barema em indústria de farmacêutica documento sem qualquer força probante o que eu não considerei que tinha força probante tem uns recíduos dele que é a coisa mais estranha ele dá um recíduo não sei para quem que ele fala assim recebi de barema tanto isso eu reconheço que não tem nenhuma força probante o que eu me apeguei foi ao fato da declaração da pessoa jurídica constar ter feito esses pagamentos para ele e os valores baterem com os depositados na Citibank esses recíduos inúteis não considerei não por que? só que eu fui induzida pela por isso pela declaração da pessoa jurídica acompanha a relatora pelo não promover ok Martim acompanha também o procado acompanha Caio acompanha a relatora Leonan acompanha a relatora Juliano acompanha a relatora presidente eu também acompanho então ficou conhecer parcialmente no recurso para a parte conhecida legal e provimento vamos passar o item 80 da pauta por favor o 80 é igual a 81 que é a mesma situação é com titulares né de conta bancária a Germana e o Humberto só que diferentemente do caso anterior não tem nenhuma autuação individual aí não Germana e o Humberto são idênticos eu também vou pedir para ler até porque resolvendo um conseguimos resolver dois e melhor detalha também o que que aconteceu neste caso só fazendo a interrupção até para não ter a gente ficar mais ou menos acertado até nesses casos se for realmente as mesmas questões de fatos um está abrangendo o outro etc isso pode acontecer também nos casos de contribuição previdenciária quando é dependendo do que for argumentado patronal e empregados etc se for exatamente os mesmos argumentos tudo igual o recurso voluntário igual etc a gente faz uma coleta de votos relativamente aos dois processos senão fica atrasando aqui mas fica já certa antes mas tem que realmente ser igual é bom alguém verificar o outro processo também antes da gente proceder à votação mas de resto não existe problema nenhum em fazer uma votação conjunta dos dois processos dos processos envolvidos se a situação de fato e de direito ali de for exatamente a mesma na prática só é uma questão de sugestão passiva diferenciada para isso que eu acho que é melhor que é para adiantar aqui porque na sequência a gente tem oito processos do mesmo contribuinte alguma coisa assim de contribuições previdenciárias pode ser que dê para fazer isso não dando a gente não faz mas as casas segundo o relato da relatora 8081 parece que é o caso então faz a reventura de 80 Ludmilla e diz ao final dela você diz se tem alguma diferença do 81 que a gente já conhecendo a gente olha rapidamente e já procede a votação para os dois encaminhamentos nenhuma diferença vamos lá o da Germana trata-se então de recurso interposto pela Germana Franco contra o acórdão proferido pela DRJ de Fortaleza que rejeitou impugnação para manter exigência de 126 mil e conforme consta no TVF o que aconteceu foi que a autoridade eu estou lendo só os destaques teve acesso aos estratos bancários da contribuinte por meio de emissão de requisição de informação sobre movimentação financeira emitida em nome do Humberto ocasião em que se verificou tratar-se de conta conjunta razão pela qual a fiscalização se opera em relação a todos os cotitulares foram tomadas as medidas legais cabíveis para colher informação acerca da movimentação financeira do senhor Humberto só após o transcurso dos prazos das intimações efetuadas a ele sem que houvesse qualquer pronunciamento a respeito assim em 13 de 8 de 2008 foi expedido um termo de verificação um termo de fiscalização a contribuinte solicitando que ela comprovasse mediante documentação abdônea ou a cópia autenticada de forma individualizada a origem dos valores relacionados na relação anexa ao termo quais foram recreditados depostados em 2004 na sua conta corrente número tal mantida no banco safra no mesmo termo foi informado que a não comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações de crédito relacionados no anexo na forma e prazo estabelecido ensejaria o lançamento de ofício a título de omissão de receita ou de rendimento nos termos do artigo 849 do RIR 99 sem prejuízo de outras ações legais informa que está aí ela fala eles falam que eles estão tentando reunir documentação necessária e que solicitou ao banco cópia dos títulos e por fim pede a prorrogação do prazo para cumprimento da intimação sendo atendida parcial eles pediram 30 e deram 20 transcorrido o prazo da intimação e da prorrogação sem qualquer manifestação ou atendimento foi lavrado o alto de infração por omissão de rendimentos com bar de depósito bancário cujo origem não foi comprovada conforme valores mensais lá no demonstrativo tal e o valor foi dividido por questão cotitular em sua impugnação apresentada sem que tivesse sido sem que tivesse sido a ela constados quaisquer documentos após a transcrição de leis e emendas de diversos acordos conclui em apertada síntese que quer que seja declarada nulidade ante a incompetência da autoridade autuante por ocasião da requisição de informações financeiras antes de aberto o competente mandado de procedimento fiscal ou antes de qualquer apuração prévia em relação a defendente e que fosse julgado nulo o alto de infração pela ausência de elementos ante a não comprovação da ocorrência do fato gerador do imposto de renda e que fosse reconhecida a decadência essas foram as matérias suscitadas na impugnação na qual não houve apresentação de qualquer documento a DRJ não acolheu eu fiz a transcrição da emenda e eles manejaram um recurso voluntário que está as folhas 144 153 nichos altos reiterando a nulidade do lançamento em razão da ausência de procedimento fiscal aberto em seu nome para quebra de sigilo acrescentou ser indispensável a ordem judicial para quebra de sigilo bancário e por fim que padeceria de nulidade o lançamento por basear-se exclusivamente no numerário depositado a parte deixou de renovar a tese de ter sido a exigência fulminada pela decadência pediu que o patrono fosse intimado abre aspas da data do julgamento para fins de sustentação oral fecha aspas é o relatório então antes de aferir o preenchimento eu registro que né sônula 110 não tem a intimação para o patrão e ele pode fazer sustentação oral observado o regimento interno deste conselho conhecido recurso presente dos pressupostos nulidade do procedimento fiscal no momento da expedição da requisição ao banco safra ela diz ela diz que não havia contra a recorrente germana qualquer procedimento aberto em seu nome ah no outro caso até tem esse mesmo erro é do marido mas também fala da germana fala a mesma coisa é replicado igual mesmo que tenha sido deixada para consideração da autoridade a indispensabilidade da quebra a obrigação devida motivação da lei aquela questão que não podia né do sigilo então este conselho editou o verbeto sumular que rechaça uma das legações isso porque na súmula os cotitulares devem ser intimados e tal antes da lavratura do áudio de infração foi a recorrente intimada mais precisamente em 16 do 8 BIDARS folestal e edital as folhas 25 seu pedido de prorrogação de prazo para a reunião de documentos que foi feita as folhas 26 também foi deferido mas transcorreu em nalbes os termos de ciência e continuação do procedimento fiscal ela também emitidos ela também tomou ciência nas datas aí que estão indicadas folhas 28 30 e 33 segundo documentação acostada somente com as informações prestadas pelo banco safra é que foi possível conhecer ter a conta bancária dos cotitul ter a conta ter a cotitularidade da conta bancária folhas 38 a 56 alguns meses antes da intimação do hora recorrente foi expedida da hora recorrente foi expedido em termos de intimação ao cotitular Humberto em termos de fiscalização 1 em 2 do 4 em 8 em 13 do 8 da mesma forma após deferido o pedido de prorrogação de prazo para apresentação de documento também nenhuma resposta foi ofertada o artigo 8 o artigo 8 da lei 8021 previu que iniciado o procedimento fiscal a autoridade poderia solicitar informações sobre as operações realizadas pelo contribuinte instituições financeiras inclusive os extratos das contas bancárias no mesmo sentido o artigo 6 da lei complementar 105 cuja constitucionalidade e legalidade foram chanceladas no sentido de ser desnecessária autorização judicial para quebra de sigilo fiscal e determinação do fornecimento de estratos bancários pela instituição financeira mediante requisição direta de informação pela administração tributária as instituições financeiras dentro do processo administrativo fiscal para fins de apuração dos créditos tributários RE número tal tema de número 225 de repercussão geral e também um RESP julgado de relatoria do ministro Luiz Fux então por essas razões eu estou rejeitando a tese da nulidade a origem não comprovada ela fala que na verdade que teria que a autoridade fazendária fazer a prova desses depósitos então em colisão a isso está a soma CARF que determina ser dispensado comprovar o consumo de renda e nada nada obstante que a recorrente ela fala que ela pode receber o dinheiro da forma que melhora ele aprover mas assim nada obstante que a recorrente perceba os valores de forma que melhora o que houver de acordo com o artigo 42 para os fatos geradores ocorridos a partir de 97 está atualizada a presunção da omissão de rendimento com base nos valores né a qual ele não conseguia comprovar causa a espécie não ter a parte recorrente acostado quaisquer documentos para tentar justificar a origem de 212 mil reais depositado entre janeiro e dezembro de 2004 na conta em cotitularidade tampouco sequer aventar qual seria a gênese de substancial montante então por não ter comprovado eu estou deixando de acolher a tese então ante o exposto eu estou negando o provimento ao recurso ok então eu já verifiquei o 81 é exatamente a mesma coisa só troca de Humberto pelo nome então vamos fazer o julgamento se ninguém tiver dúvida a gente vai fazer o julgamento conjunto do 80 a coleta de votos conjunta do 80 a 81 se ninguém tiver dúvida eu já vou passar o doutor é genérico também bastante esse recurso voluntário a documentação genérica doutor Mário acompanha a relatura presidente Martim acompanha a relatura Ricardo acompanha Caio acompanha a relatura é Leonar acompanha a relatura Leonar acompanha a relatura acompanha a relatura presidente ok eu também acompanho então fico com negar provimento para o item 80 e 81 lembrando que 82 a gente já julgou também foi julgado em conjunto com o item 78 então vamos passar para o item 83 da pauta interessado Paulo Tarso Saraiva a palavra novamente doutora Ludmilla esse eu vou até também pedir licença só para resumir resumir porque é um caso esse caso até um pouco curioso porque o recorrente na impugnação mesma coisa omissão de rendimentos depósito de origem não comprovada e é curioso que na impugnação ele fala o seguinte deixa eu só ler para vocês verem não tem nenhuma documentação trazida mas só para delimitar a linha argumentativa desenvolvida eu coloco que ele diz o seguinte peço licença eu vou ler só um pedacinho da impugnação as folhas 3 que é o que está replicado no recurso voluntário ele fala que o impugnante né respaldado pela constituição no artigo 5º reservou-se ao direito de não apresentar provas que possam vir a ser usadas contra ele mesmo então o que impõe ao lançamento a missão de verificar a ocorrência do fato gerador que não se abre a autoridade administrativa ou alternativa que não é de procurar exaustivamente se de fato ocorreu a hipótese que o legislador contempla que manifesta a nulidade ocasionada pelo cerceamento de defesa que o alto de fração foi produzido por provas obtidas pelo fisco de forma flagrantemente inconstitucionais pois o impugnante não forneceu nenhuma prova solicitada pela auditor autuante e não existe determinação judicial autorizando a quebra de sigilo bancário na parte que fala do direito ele fala sobre o conceito de renda aí pede uma aplicação de interpretação benigna previsto no artigo 112 e fala que se não há resposta segura para a inevitável indagação que surgem da análise das operações então e ele ainda fala que a fiscalização teria que fazer efetiva prova da receita ele junta ainda uma jurisprudência sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e fala que os juros não poderiam ser calculados com base na selic eu acho que pela impugnação já está bem claro aí que a questão que nós acabamos de analisar possibilidade da quebra de sigilo fiscal desde que voltado para as informações fazendárias para a constituição do crédito ficando essa informação adstrita administração isso é prescindível autorização judicial ele confessa que ele foi intimado que ele não apresentou e é curioso que ele fala que ele não vai produzir provas contra si mesmo então ele ainda que de forma implícita meu ver reconhece que ele não tem prova produzir que poderia piorar a situação dele ou não ajudá-lo de alguma forma então eu estou não vejo essa preliminar essas nulidades porque ele foi intimado não tem também nenhuma decadência neste caso qualquer que seja o marco temporal aqui aplicado ainda que se a gente aplique os 150 para o 4º isso não estaria decaído a comprovação ele não traz o pedido subsidiário a súmula 4 do CARF que a SELIC sim é a taxa para correção desses valores então eu estou negando o provimento ao recurso por essas razões que eu tenho que eu tenho obrigado algum algum questionamento eu vou passar a votação então Mário acompanha a relatória brasileira Martim acompanha a relatória Ricardo acompanha Caio acompanha a relator Juliano o Leon tudo bem Leon acompanha Juliano acompanha a relator presidente me acompanho então ficou negado o provimento para o item 83 passar o item 84 agora interessado Renato Faria Santos depois a gente faz intervalo julgamento do Renato então por favor me deu um branco do caso do Renato eu vou pedir para ler então mas eu acho que não tem prova não teria prova nenhuma não uma omissão de rendimentos também o depósito de origem não comprovada na impugnação ele esclarece que ele figurou como sócio da mítia ah lembrei esse é um caso que ele 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 basicamente ele assume ter havido vários erros praticados na contabilidade dessa empresa que ele era sócio junto com a ex mulher e tudo o que acontece aqui em termos de fiscalização ele atribui a condutas perpetradas pela ex-cônjuge e pela contadora na tentativa de afastar a exigência aqui neste caso então na impugnação ele esclarece que figurou como sócio nessa empresa ao lado da conge e que por razão das irregularidades por ela perpetradas ele teria se retirado da empresa que em caráter preliminar afirmou que a lei foi editada em maio então não poderia ter sido aplicada a fatos geradores antes dela ocorridos aquela questão do imposto de renda ser o fatos geradores ser complexivo ele faz uma 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 alegação no sentido de que a lei que a conversão em lei das alíquotas ela não poderia ser aplicada até maio a busca as informações bancárias e despesas com cartão de crédito também daria em seja a anulidade da autuação já que a base de cálculo é a renda então várias narrativas acerca do conceito de renda em caráter preliminar ele fala que é ilegítimo sob a alegação de que fora considerado responsável pelo não recolhimento o que é totalmente incabível porque quem teria praticado o ilícito não teria sido ele mas sim a sua ex-cônjuge e quanto ao mérito ele fala ter sido considerado como renda a crescima patrimonial de valores transferidos na conta de mesma titularidade que não poderia integrar um depósito de nove mil reais as filhas deste casal também faziam parte dessas empresas e ele afirma ter recebido valores das filhas dele na conta dele que o valor de que um valor de dez mil reais ele tinha ele coletou de uns colegas que jogavam futebol junto com ele mas também não apresentou nenhuma nenhuma comprovação e que novamente para finalizar ele fala que a ação em colúdio da ex-cônjuge com a contadora fez com que não fosse contabilizado os valores pagos aos sócios relativos à distribuição de resultados então ele assume que houve essa falha só que ele fala que não poderia ser atribuída a ele e no final ele pediu que fossem realizados diligências a unanimidade essa impugnação ela não não foi acolhida recurso voluntário foi replicado exatamente né os mesmos as mesmas alegações só que ele acrescenta uma ele fala que por ausência da intimação dos cotitulares padeceria de nulidade ele deixou de renovar as teses de que a transferência entre contas de mesmo titular não estariam sujeitas eis que o o montante como a DRJ esclarece ela nem tinha dado aso ao lançamento não e aí ele acosta também a certidão de separação judicial litigiosa e o respectivo andamento processual então só fazer algumas considerações porque de fato né há uma uma matéria a ser tratada ele 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 alega só em sede recursal a súmula CAF número 29 então conforme relatado em sede de impugnação disse-lhe ter sido imputado na condição de responsável recolhimento do imposto de renda incidente sobre o valor de 287 mil o que seria inconcebível por causa das atitudes da esconde em grau recursal a tese da suposta legitimidade passiva ela sofre essa modificação e passa a ter amparo na súmula 29 sobre a necessidade da intimação então no caso né há uma inovação mas que por se tratar de uma matéria de ordem pública de uma nulidade por carência de impugnação ou ainda quem admita né por ser uma matéria de que ele chama dentro de legitimidade passiva mas não é bem legitimidade passiva seria nulidade eu tô conhecendo e tô analisando é e para contrapor a alegação da DRJ de não apresentar qualquer prova da dissolução conjugal no período indicado da autuação ele junta a uma certidão de separação litigiosa então então também né pra essa prova poderia ser aceita poderia mas o que a DRJ fala é que precisaria de ter uma prova de que no período da autuação qual seja no ano calendário né de 2005 eles já teriam dissolvido essa união como essa certidão ela só mostra que a dissolução foi feita em 2008 ele não tá contrapondo ao argumento da DRJ ele não fez prova do que a DRJ pediu me mostra a dissolução no período então eu tô indeferindo essa juntada a questão da ausência de intimação do cotitular o recorrente fala né citando o verbete de sumular que para que seja possível impõe-se a intimação dos cotitulares o que foi não foi feito no caso em questão durante o procedimento foi expedido e recebida a intimação pela pela ex-cônjuge do cotitular que compareceu para apresentar manifestação em momento antecedente a lavratura do auto de infração transcreva no que importa a petição da ex-cônjuge ela fala que entende que a pretensão contida na referência transborda pela inconstitucionalidade já que a exigência vulnera todos os direitos fundamentais etc etc entende não está obrigada a apresentar os extratos e também ela fala que embora não negue a titularidade sustenta não dever prestar os esclarecimentos por importar invulneração do seu direito constitucional à privacidade as folhas 68 e 69 igualmente antes da lavratura do auto manifestou-se mais uma vez a ex-cônjuge asseverando o seguinte não é intenção apresentar embaraço à fiscalização e que por isso encaminhara pedido aos bancos dos quais é correntista requerendo emissão dos estratos ocorre que a presente data ainda não enviaram a comprovação da intimação fiscal então atendido portanto a determinação prevista na súmula CAF no sentido de que os costos titulares devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos na fase que procede a lavratura do auto de infração então eu estou rejeitando com base nessas razões a tese da nulidade com relação à aplicação retroativa ele fala que apesar de ter sido a lei editada em 2005 foi feita a aplicação de fatos geradores de janeiro a maio que macularia a exigibilidade do crédito o fato gerador ele é complexivo aperfeiçoando o dia 31 não procede a alegação de que entre maio e janeiro estaria sendo aplicada legislação que não estaria em vigor e de mais a mais conforme asseverado pela instância a cor a lei se reporta a aprovação da tabela progressiva do imposto que apenas converte em lei a MP de 2004 então eu não estou acolhendo a alegação fala da afronta a súmula do TRF número 182 que a partir de 96 já passou a ser autorizada essa presunção e com relação ao mérito dos depósitos de origem não comprovada fixei as premissas para análise e coloquei as seguintes colocações quanto às matérias de fato especificamente surgidas aqui na insédio de recursão ainda que fosse verossímil eu só para vocês acompanharem porque eu pulei eu estou nas folhas 7 ainda que fosse verossímil que os depósitos de 9.500 e 3.000 reais feitos pela MIT serandantes e equipamentos teriam como beneficiar as suas filhas por serem elas dependentes dos recorrentes os rendimentos oferidos pelos dependentes se somam os do declarante igualmente sem comprovação é a origem do 10.423 reais que abre aspas representaria o valor das mensalidades de todos os participantes entre aspas do baba fecha aspas folha 194 eis que o recorrente não referenciou a data desses recebimentos tampouco os nomes desses remetentes que seriam participantes desse grupo de futebol por fim o recorrente acrescenta ter recebido os valores no ano de 2005 a título de distribuição de lucros da empresa da qual era sócio de sua ex-cônjuge na tentativa de comprovar o montante juntou aos autos a cópia do livro diário de 2003 a 2006 extratos e solicitações de extratos de conta bancárias da empresa contas pessoais conta conjunta com sua ex-esposa e contas da sua ex-esposa embora conste a distribuição de 81 mil 88 mil e poucos reais pela empresa Meet Andames e Equipamentos em 31 de 12 de 2005 folhas 211 nas cópias do livro diário juntados aos autos folhas 199 a 217 o próprio recorrente afirma que depois de fazer uma auditoria interna na sua empresa pôde constatar que sua contabilidade não estava sendo feita a contento e que haviam retiradas inexplicáveis de sua ex-conje concoloido com a contadora selva tanto é verdade que o próprio auditor fiscal intimou a ex-conje e a mesma se negou a prestar informações um dos erros na contabilidade dizia respeito ao fato de não ser contabilizados valores pagos aos sócios relativo à distribuição de resultados as folhas 360 ou seja o próprio recorrente afirma terem sido perpetrados inúmeros equívocos pela ex-sócia em coluio com a contadora razão pela qual questionável a certeza das declarações contidas então por não ter comprovado a origem eu estou rejeitando essa alegação pedido subsidiário ele pede que seja feita diligência para intimar essa senhora eu acho que era uma outra contadora também não é a ex-sócia dele não mas esse pedido de diligência eu também estou rejeitando por ser prescindível ao desastre da controvérsia que bastaria a apresentação de prova documental então esse é o encaminhamento ok por negar provimento ao recurso né doutor isso negar provimento ao recurso ok alguma dúvida se não eu vou passar a coleta dos votos aqui Mário acompanho o voto da relator Martim também acompanho Ricardo Caio acompanho a relator Leonan acompanho a relator Juliano acompanho a relator presidente também acompanho ou negar provimento ao recurso e agora a gente vai fazer o intervalo tá encerramos aí o primeiro dia e julgamento né na pauta pra assim dizer a gente faz um breve intervalo pra retornar em breve peço pra encerrar a gravação o apoio por favor por favor e aí a gravação